Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Nós temos que voltar para enfrentar as consequências do que estamos fazendo. E a realidade é mais dura do que se pode aguentar. Se acostume, Gael. É hora de aceitar que perdeu a Elisa. Isso jamais. Porque eu vou lutar pela Elisa até a morte, padre. Se você disser que quer ficar com ela, é um honro, filho. Nesta quarta, seis da tarde. Elisa. Últimas semanas de... Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.